Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bens. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinada a fazer esse lindo pintinho de pérola. Olha que fofo! Tem um canal aqui no Youtube que está ensinando a fazer, mas é um canal estrangeiro e algumas pessoas não conseguiam fazer com ele, então pediu para mim estar ensinando. Eu vou estar ensinando a fazer, tá? Esse pinguim. Espero que vocês gostem. Comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Também quero convidar vocês a me seguirem nas minhas redes sociais que está aqui na descrição do vídeo. E para estar fazendo esse lindo pintinho, nós vamos estar utilizando os seguintes materiais. Também estará na descrição do vídeo, tá? Pérola branca, amarela, laranja, rosa, preta e dourada. O dourado eu usei para fazer o narizinho, mas se você quiser fazer de outra cor também, fique ao seu critério, tá? Esse daqui, esse pintinho, eu achei ele muito fofinho, então eu vou estar ensinando a fazer. E também para eu estarei utilizando esse saquinho aqui, para fazer enchimento. Mas eu não uso ele todo, eu sempre corto assim no meio e uso metade, ó. Mas se você quiser usar todo, também fica ao seu critério, tá? Então, e também vou estar utilizando o nylon 040, para estar fazendo esse pintinho, tá? Então, bora lá começar a fazer o nosso pintinho de pérola. Você vai pegar um pedaço de nylon. Vamos colocar seis pérolas. Lembrando que, na sexta pérola, a gente vai cruzar. Três. Quatro. Cinco. E cruzar com a sexta pérola. Três. Seis pérolas. Aí, agora, nós vamos colocar uma pérola amarela na esquerda. Duas brancas na esquerda. Então, será três pérolas, ó. Uma amarela e duas brancas na esquerda. E uma amarela na direita e cruza. Vai ficar assim. Aqui, vocês viram que é um módulo de seis. Aqui, vai ser o módulo de cinco. Tá? Aí, com o nai da direita, você vai andar uma pérola. Essa pérola aqui, nós vamos andar uma de cada vez, tá? Aí, agora, nós vamos colocar duas pérolas brancas. Duas na esquerda. Branca. Desculpa, gente. E uma amarela na direita e cruza. Aí, vamos passar o nosso nylon. Na pérola seguinte, ó. Que é essa daqui, ó. E vai ficar assim, ó. Esse começo. Tá? E agora, nós vamos ter uma sequência de pérolas amarelas. Vamos colocar duas na esquerda. Uma na direita. E vamos cruzar. Vamos passar o nylon na direita, nessa pérola aqui. Aí, nós vamos colocar duas pérolas amarelas na esquerda. Uma amarela na direita, cruza. Aí, nós vamos colocar novamente. Aí, nós vamos passar. Opa. Ó. Ficou assim. Passo o nylon aqui, nessa pérola. Vamos colocar duas pérolas amarelas. Na esquerda. Uma na direita. Cruza. Lembrando sempre, gente, de ir apertando, tá? Agora, com o nylon da direita, nós vamos passar nessa pérola e nessa pérola. Lembrando sempre, que é o nylon da direita, que vai andar pelas pérolas. Aí, aqui, vamos colocar duas pérolas. Uma na esquerda. Uma na direita. Cruza. E ficou assim, ó. Ó. Parte amarela, tá? Aí, agora, nós vamos colocar... Vou colocar uma amarela na esquerda. Uma branca na direita. Peraí. Ó, gente. Eu tinha falado que era uma amarela e uma branca. Na verdade, são duas amarelas na esquerda. E uma branca na direita. Cruza. Ó. Vai ficar assim, ó. Aí, com o nylon, você vai passar aqui, ó, nessa primeira branca. Aí, vai colocar uma rosa na direita. Uma preta na esquerda. O rosa que eu tô usando é um rosa bem clarinho, tá? Mas, se vocês quiserem também usar outra cor, fica a critério de vocês. Aqui, eu quis fazer o pintinho assim, ó. Tá? Aí, nós vamos pegar, agora, uma branca na direita. A dourada na esquerda. Cruza. Aí, eu vou passar o nylon nessa pérola aqui, ó. Branca, ó. Tá ficando nessa parte. Aí, eu vou pegar uma branca na esquerda. Uma preta na direita. Cruza. Passo meu nylon aqui, ó. Nessa pérola branca, ó. Aí, eu vou pegar uma rosa na direita. Uma branca na esquerda. Cruza. Ó. Ó. Aqui. Ó. Com. Tá? Aí, agora, nós vamos voltar pra sequência de pérolas amarelas. Vou colocar uma na esquerda. Uma na direita. Uma na direita. Uma na direita. Cruza. Como é da direita, a gente vai andar uma pérola aqui, ó. Essa pérola. Esquerda. Direita. Cruza. Lembrando, gente, sempre de ir apertando, tá? Porque se você não aperta, vai ficar largo. Ó, nessa. Ah, esses aqui, gente, vocês podem fazer como chaveiro, usar como na caneta, capa de caneta. Fica a critério de vocês. Esquerda e direita e cruza. Colnaio da direita. Eu vou andar novamente, ó. Essa daqui. Esquerda e direita. Cruza. Aí, aqui, ó. Vamos colocar novamente. Uma na esquerda. Uma na direita. Cruza. Passo nela aqui. Esquerda e direita. Cruza. Aí, aqui, nós vamos passar o nylon nessa pérola e nessa pérola. Ó, passei aqui. Agora, eu vou descer. E vou colocar uma pérola. Amarela. Ó, como está ficando. Tá? Aí, agora, continuamos com a sequência de pérolas amarelas. Duas na esquerda. Duas na esquerda. Uma na direita. Cruza. Aí, nós vamos passar o nylon aqui, ó. Ficou assim. Agora, eu passeio nela aqui. E aí, vamos colocar uma amarela na esquerda. Uma branca na direita. Cruza. Aí, passo nela aqui, ó. Nessa rosa. Aí, nós vamos utilizar agora a pérola branca. Esquerda e direita. Aí, cruza. Novamente, passo nela aqui, ó. Nessa branca. Esquerda e direita. Cruza. Passo nela aqui. Ó. Eu esqueci de mostrar, né? Como está ficando. Ó. Tá? Aí, vamos colocar mais duas brancas. Esquerda e direita. Cruza. Ó. Aí, passo nela na direita, nessa rosinha. Mais duas brancas. Esquerda e direita. Aí, a gente vai cruzar. Ó. Aí, ó. Como está ficando. Ó. Passei o nela aqui. Agora, eu vou colocar... Voltar pra sequência de pérolas amarelas. Esquerda e direita, cruza. E agora aqui, ó, ó, como ficou, ó, a amarela. Aí agora a gente vai repetir isso daqui nessa parte aqui. Vai repetir, ó, uma, duas, três, quatro. Vamos pôr quatro vezes. Vamos colocar duas pérolas e cruza na segunda quatro vezes. Eu vou fazer essa parte e já volto com vocês. Vou dar uma adiantadinha aqui no vídeo, tá? Ó, gente, ó, eu fiz as quatro que faltava, agora ficou aqui, ó. Nós vamos passar o nylon nessa pérola aqui e descer nessa daqui. Aqui. Aí vamos pegar uma pérola. Cruza. Ó, como está ficando o nosso pintinho. Ó. Aí agora a gente vai continuar com a sequência de pérolas amarelas, tá? Vamos pôr duas na esquerda. Uma na direita. Cruza. Ó, como ficou, opa. Agora eu passei o nylon nessa amarela aqui. Aí nós vamos pegar mais duas amarelas. Esquerda e direita. Cruza. Vamos passar o nylon da direita nessa daqui. Com o nylon da direita, vocês vão colocar agora... Três pérolas amarelas no nylon da direita, tá? Ó, uma... Duas... Três. Por quê? Nós vamos fazer essa asinha aqui, ó. Tá? Do nosso pintinho. Ó, aqui. Ó. Desce. Ó, os três nylon. Desculpa, as três pérolas. Aí nós vamos passar o nosso nylon. Aqui, ó. Ó. Vamos passar o nosso nylon nessa pérola aqui, ó. Aí você vai puxar, ó. 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 Aí ficou a asinha. Tá? Aí você vai apertar bem e vai por duas pérolas amarelas. Uma amarela na esquerda e uma branca. E cruza. Ó. Tá? Aí vamos passar o nylon da direita na pérola branca, que é essa daqui, ó. E vamos continuar, vamos permanecer na sequência de pérolas brancas. Ó. Uma na esquerda e uma na direita. Cruza. Aí passo na ilha aqui, ó. Esquerda. Direita. Cruza. Passa aqui de novo na branca. E coloca uma branca na esquerda. De preferência, se sua branca não estiver entupida, igual as minhas pérolas estão. Esquerda e direita. Deixa eu só pegar aqui mais uma pérola branca. Ó. Aí, eu passei na ilha aqui. Aí nós vamos colocar duas brancas. Esquerda e direita. Cruza. E... Vamos fazer a outra asinha. Ó. Aqui. Tá? Aí agora aqui, ó. A gente vai fazer a outra asinha do nosso pintinho. Ó. Aqui. Na da direita. Vamos colocar três pérolas amarelas. Novamente. Uma. Duas. Três. E vamos passar o nylon da direita nessa pérola aqui, ó. Pra cruzar, ó. Passei o nylon aqui, ó. Ó. Viu? Aí a gente vai apertar. Vai colocar duas amarelas. Esquerda e direita. Cruza. Ó. Aí você vai apertar essa terceira aqui, ó. Viu? Aí vai passar o nylon da direita novamente. Na outra amarela. Ó. Nessa amarela aqui. E vai colocar uma na esquerda. Uma na direita. Cruza. Aí, coloca o nylon aqui, ó. Esquerda e direita. Cruza. Aí, aqui, nessa amarela. Esquerda e direita. Cruza. Aí, aqui, novamente, ó. Vamos pôr nessa e descer nessa. Aí, vamos colocar uma pérola e eu vou dar dois nozinhos, porque o meu nylon não vai dar pra continuar. Que o meu nylon ficou muito pequeno. Aí, eu vou cortar o excesso do nylon. Ó. Como ficou o nosso pintinho até aqui. Ó. Tá? Tá? Aí, agora, a gente vai pegar o pedaço do pástico que eu falei e vou colocar aqui dentro, ó. Coloquei aqui. E aí, eu vou pegar um pedaço de nylon. Não precisa ser um pedaço muito grande, tá? E aí, deixa eu pegar aqui uma agulha pra vocês verem. Agora, ó. Nós vamos passar assim, ó. Duas em duas pérolas o nosso nylon. Pega o nylon. Vai passar de duas em duas. Ó. Pegar. Passou duas. Pegar três pérolas. Duas na esquerda. Uma na direita. E vai cruzar. Ó. Vocês vão ver que ficou um módulo de cinco. Aí, você vai passar nessas duas. Essa e essa. O seu nylon. Duas. Aí, vai colocar uma na esquerda. Uma na direita. Cruza. Ó. Tá ficando módulo de cinco. Aí, agora, a gente vai passar nessas duas aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Aqui. E aqui. Tá dando pra ver? Ó. Tá? Uma. Duas. Aí, coloca duas pérolas amarelas. Uma na esquerda. Uma na direita. Cruza. Aí, aqui, novamente. Uma. Duas. Ó. Nessas duas aqui. Aí, vamos colocar duas pérolas amarelas. Uma na esquerda. Uma na direita. Uma na direita. Cruza. Aí, agora, gente, ó. Que a gente tá aqui. Que a gente cruzou. Nós estamos aqui. Certo? Aí, vamos pegar com o né da direita. Duas pérolas laranja. E vamos cruzar a nossa pérola. Nosso nylon da pérola laranja. Nessa branca. Nessa amarela aqui, ó. Tá? Você vai vir aqui. Com o nylon. Deixa eu só encaixar aqui o nylon aqui dentro. Ó. Tá aqui. Aí, você vai puxar. E o pezinho. Tá aqui. Aí, vamos vir pra essas duas brancas. Andar com a na da direita, tá? Vamos vir nessas duas brancas. Aí, coloca. Duas pérolas brancas. Ó. Duas pérolas amarelas. Aqui é a sequência de pérolas amarelas, tá, gente? Cruzou, ó. Aí, nós vamos colocar o nylon nessas duas brancas. Nair da direita. Uma. Duas. Aí, nós vamos subir com o nylon da direita ainda. Nessa pérola amarela aqui, ó. Tá? Aqui. E aqui, com o nylon da direita, também, vamos colocar duas pérolas brancas, ó. Duas brancas. E vamos cruzar o nosso nylon. Nessa amarela aqui que a gente entrou. Tá? Ó. Passei, ó. Tá? Aí, agora, nós vamos colocar uma pérola amarela. E cruza. Ó. Você vai ver as patinhas. E aí, aqui, ó. Você vai ver que ficou módulo de seis também. Então, nós vamos colocar, vamos passar o nosso nylon nessas cinco pérolas e vamos dar dois nozinhos. Ó. Dois. Passei já por duas. Três. Aqui, gente, pode ficar um pouquinho ruim de passar. Vocês podem usar a agulha se vocês quiserem, tá? Ó, gente. Aqui, vocês vão ver que os dois nylons se encontraram. Aí, nós vamos dar dois nozinhos e esconder o nylon. Ó, gente. Agora, está pronto. Espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilhe, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. 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 Tchau.